E segue até as 10 horas da noite a festa em comemoração aos 166 anos de Rio Preto. O local escolhido foi a Represa Municipal. Foram mais de 80 atrações durante três dias de festa, entre peças de teatro, exibições de cinema e shows musicais. A programação foi diversificada para agradar a toda a família. Hoje vai ser um dia maravilhoso. Nós vamos ter música de peito. O de banco sempre teve foi o bolo, né? Agora a diversão é melhor ainda. 166 metros de massa de bolo, com recheio de doce de leite e cobertura de coco. Uma delícia distribuída em embalagens individualizadas para a população. Sempre quer comemorar com a cidade? Sempre. 43 anos. Aqui tem mais oportunidade de trabalho, lazer, tudo aqui é melhor, né? De acordo com a Guarda Civil Municipal, mais de 8 mil pessoas passaram aqui pela represa só durante o corte do bolo. E a expectativa é de que esse número mais do que dobre até o final do dia. As pessoas que vieram nesses dois dias anteriores, 17 e 18, todas passavam por nós, pela equipe, né? E falaram, olha, faz mais aqui, tá uma delícia, tá maravilhoso, a programação tá linda. Então, eu acho que se depender de mim, a gente faz de novo ano que vem, essa maratona, essa grande virada. Não é nem uma virada, é uma grande virada, né? Diversão de sobra para celebrar o aniversário desta senhora, que tornou-se referência em todo o país e uma potência regional, nas áreas de saúde, educação, meio ambiente. Rio Preto, diz o poder público, tem muito do que se orgulhar. Com qualidade de vida, com indústrias que não são poluentes, com universidades, com saúde, educação. É uma situação geográfica espetacular. Então, o Rio Preto tem história, tem passado, mas, sobretudo, tem futuro.